Cista é o bicho. Legal, é no mês desses meses de verão aqui que os acidentes causados por animais peçonhentos se tornam mais comuns e em dois mil e vinte foram mais de duzentas e sessenta e cinco mil notificações no Brasil. Brincadeira, hein? Brincadeira não, hein? Caramba! E, Totó, manter a higiene, a limpeza dos terrenos e dos nossos quintais de casa é essencial. Lixo e entulhos podem servir de abrigo e funcionarem como chamariz para esses animais, viu? Isso. Quando a gente fala de animais peçonhentos, é clássico, a gente lembra principalmente do escorpião, né? Para falar mais sobre esse assunto que a gente recebe aqui no estúdio do A Casa é Sua, a bióloga Georgia de Medeiros. Bom dia, Georgia, seja bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite. Georgia, eu começo perguntando por que que no verão, né, esses meses mais... Claro, Translagoas é quente o ano inteiro, mas por que que nesse período do ano se intensifica ainda mais o surgimento desses tipos de animais em casa? Inicialmente é a época reprodutiva. De dezembro a fevereiro é onde os escorpiões estão se reproduzindo e também as condições climáticas levam ao desalojamento dos seus esconderijos à procura das residências. Por quê? Muito calor, chuvas e isso leva às vezes a acidentes com os mesmos. O que que é mais comum? Qual que é o animal mais comum? O peçonhento que aparece aqui em Três Lagos? Atualmente nós temos o escorpião amarelo, que é o tito serrulatos, que tem um interesse biomédico mais assim relevante, que ele pode causar acidentes fatais com pessoas idosas, crianças, pessoas cardíacas. Porque esses acidentes acontecem porque eles se escondem, né? Inclusive dentro do sapato, é isso? Exatamente. Dentro de cesto, sapato, embaixo de lençol. Por isso que nós temos que ter algumas medidas preventivas dentro de nossa residência. Mas ainda continuando a falar sobre como que é a situação aqui em Três Lagos, a senhora citou o escorpião amarelo, mas como é que é a incidência em relação ao ano passado, esse início de ano, muitas notificações, muitos casos que têm chegado para vocês? Vamos fazer um comparativo, né? De 2020 a janeiro de 2021. Reclamações de animais peçonhentos que o Centro de Controle de Zoonoses receberam foi de 156 reclamações em 2020. 2020. E realizaram 133 visitas à residência com orientações, busca ativa e 89 acidentes com escorpiões. Nossa, é um número considerável. Considerável, com relação ao ano de 2020. O setor de Dantes, que é o setor da vigilância epidemiológica dos agravos não transmissíveis, onde as notificações dos acidentes chegam, informou que no ano de 2020, 151 acidentes com animais peçonhentos. Desses, 75,5% são de escorpiões, 6% de serpentes, 8% com abelha, 4% com arraia e 1% de... Ah, agora me deu um recente. Outros animais. É, de outros animais, né? Ah, aranhas. Aranha. Aranha, nossa, pavorante. Por favor. É, mas é uma... É uma... Um percentual baixo. Um percentual baixo. Mas o escorpião é o que mais chama atenção. É o que mais chama atenção. Devido ao fato que, por ele estar escondido em roupas, né, sapatos, acaba ocorrendo maiores acidentes. E ele é muito pequeno também, né? Uhum. Com relação a 2021, o Centro de Controle de Zoonoses já recebeu 26 reclamações de escorpiões com visitas domiciliares, fazendo orientação e busca ativa. e até o momento, dois acidentes com pessoas, né? Com escorpiões. Esse começo de ano já aconteceu isso? Isso. É dado referente a janeiro, né? De 2021. E aí, nesses dois casos que estão mais recentes, como é que foi o procedimento? Precisou aplicar algum antídoto, algum tipo de medicamento? Foi caso sério? Como é que foi? Caso sério, assim, não, não, nós não tivemos ainda em 2021. Felizmente. Mas todo acidente com animal peçonhento, escorpião ou qualquer outro, é necessário procurar o atendimento médico o mais rápido possível para avaliação médica. Uhum. E de acordo com a conduta médica, às vezes será administrado o soro escorpiônico, né? Ou de acordo com o tipo de animal peçonhento. O que a gente tem que fazer quando a gente se depara com o bichinho ali, andando pela casa? Se conseguir, né? Porque geralmente... Se conseguir ver antes. Se conseguir ver antes. É, o ideal... Usa a arma com a havaiana? É, matá-lo, né? Matá-lo com muito cuidado. Ah. E, eh... Cabe ressaltar que não é pra pisar no escorpião. Ah, é? Porque muitas vezes, o que que acontece? Você está com um chinelo, a parte lateral dos pés desprotegido, e aí com isso de você pisar, o escorpião, ele tem aquela cauda, então ele pode, né? Você vai matá-lo, mas ele ainda pode te picar. Então, o ideal é alguma coisa... Que tenha uma certa distância. Uma certa distância. O veneninho que a gente espirra pra barata, pra aqueles mosquitinhos chatos, funciona? Ou não? Se for direcionado em cima do escorpião. Ah, aquele de efeito residual, que não adianta. Ele não tem efeito no escorpião, ele vai ter efeito na barata, que é a fonte alimentar do escorpião. Certo. E cabe lembrar o seguinte, o que que acontece quando realiza uma borrifação, em toda área externa que tem um escorpião? Na hora que você está borrifando, ele está escondido, porque ele tem hábito noturno. Certo. Então, de dia ele está escondido e à noite ele sai. Meu Deus, que perigo. Quando ele sai, o que que ele sente no corpo? O inseticida não pegou, não pegou, não está nele. E aí ele vai sentir queimação, ele vai ficar irritado. E aonde ele vai procurar? Dentro de casa, daí. Dentro da residência. Então, precisa ter muito cuidado em utilizar a borrifação para o escorpião. Precisa ser uma borrifação para a barata, que é a fonte alimentar dele. Certo. Eliminando barata, elimina o escorpião? Então, no caso, é uma questão de limpeza, é isso? Sim, exatamente. São várias ações integradas. Sim. Então, o primeiro passo, eliminar a fonte alimentar, barata e cupim. Certo. O escorpião também gosta de cupim. Segundo passo, área externa da casa. Não deixar entulhos, matéria orgânica, restos de materiais de construção. Os ralos devem ser telados, aquela tela verde, fininha. Sim. No interior da residência. Realizar a proteção nas portas. Nós falamos cobrinhas de areia. Que vai por baixo. Que vai por baixo da porta. Tampar as saídas das pias dos tanques. Certo. Porque o escorpião também passa pelos encanamentos. Evitar deixar a cama encostada na parede. Roupas de pendurada na parede. Cortinas que vão até o chão. Essas são algumas medidas para se prevenir. olhar sempre, calçado antes de vestir. Cuidado no cesto de roupa suja. Porque a gente tem o costume de chegar no cesto e pegar aquela roupa toda do cesto. Dali vai para a máquina. Exatamente. Isso é... Pode acontecer um acidente. Pode acontecer um acidente. Então, são medidas simples. Tem a questão do muro não rebocado. O muro não rebocado, ele acaba sendo um alojamento maravilhoso para o escorpião. Porque todas aquelas frestinhas, ele vai procurar entrar ali. Essa época é a época de reprodução, de dezembro a fevereiro. Cada fêmea, ela realiza o processo de partenogênese. O que é isso? Ela gera sozinha os seus filhotes. Então, uma fêmea vai gerar 30 filhotes. Ai, que legal. E esses 30 filhotes, num período de 2 a 3 semanas, eles já estão independentes da mãe. E começam a ter uma vida própria. Certo. Um escorpião, ele vive 10 anos. Caramba! Então, de repente, ele estando num alojamento adequado, por exemplo, nos muros... Vai fazer moradia ali para sempre. Ele vai ali, vai gerando várias e várias colônias de escorpiões. Nossa! É só ter alimento, ter o lugar apropriado. Olha só! Preocupante, hein? Já comecei a bater o sapato aqui calçado. Para a gente encerrar, Jorge, eu queria saber se o CCZ tem feito algum trabalho de prevenção. Claro, a gente discutiu sobre as buscas ativas, mas e visitas no sentido de prevenção, conscientização também ocorrem? Sim, ocorre. O Centro de Controle de Zoonoses, ele tem um trabalho direcionado, tem uma equipe direcionada para a prevenção de acidentes com animais peçonhentos e também realiza orientações, palestras. No ano de 2020, infelizmente, né, devido às escolas, devido à pandemia e às escolas estarem fechadas, né, houve pouca divulgação, mas geralmente eles vão nas escolas, fazem palestras e durante a visita domiciliar, quando eles fazem as vistorias, eles realizam a orientação. E de acordo com a situação, não é só aquela casa do morador. Às vezes é necessário fazer... Os vizinhos. Os vizinhos também. Joia, maravilha. Vamos deixar o serviço, o CCZ fica onde? Qual o telefone? Muito bem lembrado. O Centro de Controle de Zoonoses fica na rua Egide Tomé, 5562, Distrito Industrial, e o telefone de contato é 3929-1803. 3929-1803. Isso.